Você já ouviu falar do sistema americano de amortização? Estamos tratando de matemática financeira. Então vamos juntos, vamos lá. A questão diz assim, no sistema americano de amortização, o valor principal é amortizado de forma crescente ao longo das parcelas. Você marcaria certo ou errado para essa questão? E professor, eu me lembro mais ou menos aqui do sistema francês, me lembro mais ou menos do SAC e do sistema de amortização constante, mas esse sistema americano eu não estou bem lembrado dele. Como é que funciona? É um sistema muito curioso, já foi cobrado em prova. Como é que funciona? Você pegou um dinheiro emprestado, está financiando, vai devolver por meio de várias parcelas. Pelo sistema americano, a cada período que passa, você vai pagando apenas os juros correspondentes ao período anterior. Ah, então olha aí, você pegou emprestado aqui na data zero. No primeiro período, a sua obrigação cresceu, porque houve a produção de juros. Aí você chega bem aqui na data da primeira parcela e paga só os juros produzidos no período anterior. E aí a sua obrigação, que havia crescido, como você pagou os juros, volta ao valor original da obrigação. Aí vem mais um período, mais um mês, a sua obrigação volta a crescer. Aí você vem no segundo período e paga só os juros produzidos no período anterior. Ou seja, pelo sistema americano de amortização, a cada período que passa, você vai pagando só os juros produzidos no período. Vai pagando só o valor dos juros produzidos no período. E a cada pagamento desse que você faz, dos juros produzidos no período anterior, você volta a dever apenas o valor tomado de empréstimo, o valor da obrigação principal. Até que chega no último dia do último pagamento, aí você paga os juros do último período e paga também o valor do principal da sua obrigação, o valor total que você havia pago de empréstimo. Então, ao longo das parcelas, você não vai amortizando absolutamente nada da sua obrigação principal aqui por este sistema americano de amortização. Como a questão está dizendo que o valor principal, a obrigação que você tomou emprestado, vai sendo amortizado de forma crescente ao longo das parcelas, isto não corresponde à verdade, marquemos errado para o texto dessa questão. Uma dica muito importante, ok? Um forte abraço a todos e a gente se vê! E aí